Oi chuchus, hoje eu estou aqui no Shopping New Mall, vim gravar aqui pra vocês Hoje teremos muita variedade nesse canal, gente Modinha, moda blogueira, moda boutique E esse shopping é um dos referências aqui no Brasil em moda elegante Então vamos pros contatos aí Eu não vou conseguir passar pra vocês os valores, tá? Porque aí fica mais complexo o vídeo e tudo mais Mas eu vou passar vários contatos Eu vou contar com o seu joinha Será que eu posso contar com esse joinha aqui nesse vídeo? Isso ajuda muito o nosso canal, gente, muito mesmo Então essa colherzinha de chá, se você puder ajudar aqui embaixo do vídeo Tenha um joinha, isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? E se inscreve pra não perder as novidades aqui do braço Olha o meu lookinho de hoje, hoje eu tô toda elegante, menina Eu vim, já foi a tori hoje pro braço, tô podendo, hein? Então vamos lá, vamos pro vídeo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem gosta do estilo conf Sabe aquele estilo bem confortável E que é elegante Olha isso, gente Essa loja é referência, tá? Nós já divulgamos pra vocês E as peças aqui são incríveis Você tem peça a partir de quanto, princesa? A partir de R$19,90 Ai, delícia Podrinha de R$19,90, hein? Nós temos aqui contato pra vocês A Prana Store Aproveite, gente Ai, as peças aqui são lindíssimas Mais uma loja com peças a partir de R$19,90 aqui pra vocês Gente, eita Esse braço é demais, né? Deixa eu mostrar aqui esses vestidos Olha que lindos esses modelos, gente Dá uma espiada Envia ônibus, correio transportadora, né? Tudo que vocês precisarem Olha esse daqui Ai, meu Deus Ela não tá pra brincadeira, não, hein? Olha isso Um macaquinho que dá pra usar de várias formas, né? Agora, ainda mais no verãozinho, gente Olha esse aqui Dá pra montar conjunto ou já vem separado? Separado Ah Ah, tem pod jogger também, gente Ó, vou deixar o contato aqui pra vocês aproveitarem Da Ari Barros Aqui no térreo, tá bom? Olha só, galera Os looks dessa loja estão incríveis demais, demais, demais Vou mostrar aqui pra vocês Olha isso Olha essa camisa Que legal que eles montaram o look aqui Conjuntinho Esse conjuntinho, gente Eu já quero um idêntico Idêntico Olha que gracinha Até com um bonezinho, ó E ficou show de bola Show de bola demais Vou deixar aqui o contato Quanto que tá saindo o seu conjuntinho, princesa? Esse é R$139 R$139, tá aí pra vocês Olha só Contato Como eu falei pra vocês Essa loja vende estilo boutique Bem sofisticado, né? Nós estamos aqui no Shopping New Mal No térreo agora, tá bom? Essa loja aqui Vende estilo moda blogueira Pra vocês Olha só que lindas essas peças Esse daqui é pra quem gosta De um look mais coloridinho, tá? Essa loja tem uma proposta Bem coloridinha Eles tem também no primeiro andar Depois eu mostro pra vocês, ó Já acabaram os cartões? Ó, só pra vocês verem Um pouquinho da vitrine, tá vendo? Aí a vitrine dele, gente Sempre me chama atenção Toda vez que eu venho aqui no New Mal Toda vez que eu venho aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, o contato tudo certinho, tá? Tá aqui pra vocês Tudo certinho Olha só a vitrine Que linda Olha só Essa loja não para vazia, gente Já divulguei eles pra vocês Várias vezes por aqui, hein? Então já aproveitem pra seguir E conhecer Pedir catálogo Tudo certinho Porque essa loja compensa demais Eles fazem vitrines lindíssimas Lindíssimas, lindíssimas Tem site também Pra quem quiser aproveitar pelo site Também dá, viu? Olha só Ai, gente Lindas as peças Deixa eu tentar mostrar Esses dois looks aqui Também que estão incríveis, ó Vejam isso Que variedade Perfeita, perfeita Vou deixar aqui o contato Pra vocês conhecerem, tá bom? Tem o site E dá pra você solicitar o catálogo Se vocês falarem que são seguidoras Eles dão uma baita prioridade aí E já mandam o catálogo rapidinho Pra vocês, tá? Então já aproveita Ai, essa loja, gente O que dizer dessa loja? Eu já divulgou eles Há muitos anos E ela tem preços muito bons Gente, se vocês gostam De estilo boutique Eu já falo uma coisa pra vocês Tô puxando o saco não, viu? Mas eles vendem peças Estilo Zara aí E é muito top o valor Que eles vendem, tá bom? Então aproveitem Ô, Dani Conta pras meninas Quanto tá saindo Essa sua camisa aqui, ó Por exemplo Camisa 50... Ah, de amulet Isso R$39,90 R$39,90? Olha isso E esse daqui É conjuntinho? Conjuntinho Regatinha com card Ganho de celular Que é R$50,00 Olha isso E essa pantacur sua, Dani? Pantacur R$55,00 Olha isso, gente E essa? Pantelona R$65,00 Com cinto forrado E ela é tecido Parece de alfaiataria, né? É alfaiataria E ela é forradinha, tá? Tem preto Várias cores dela 65? 65 Ai, que maravilha, gente Ai, a Dani arrasa demais Tô falando pra vocês Essa loja é top Já adiciona aí Correndo, hein? Mais uma Estilo Boteque aqui Olha isso Gente, as peças aqui São bonitas demais, não é? Vejam isso, Xuxô Olha esses conjuntos aqui Menina, saindo do forno Essas coleções pra vocês Saindo do forno mesmo Quanto eu tô saindo Esse seu macaquinho aqui, princesa? Eu estou 89 89, gente Ele é muito lindo Sarjado Ela tá com cliente ali dentro Por isso eu não vou ficar atrapalhando, tá? Quando a gente faz tour Assim com contato Eu tento passar muitos contatos Pra vocês conhecerem E aí eu não consigo pegar os valores, gente Porque aí eu tento passar O máximo de contato possível, tá? Colocar aqui o contato Pra vocês dessa loja, gente Estilo Farming Estão perguntando bastante Vejam isso As estampas bem bonitas, né? Qualquer coisa solicitem Pelo WhatsApp O catálogo Tudo certinho Amei esse conjunto, gente Muitas pessoas não gostam De cores chamativas assim, né? Elas optam sempre Pelo pretinho Cinza Off-white Branco Mas é difícil usar corzinha Eu amo usar corzinha assim também Acho que fica super elegante E diferente, sabe? Contato pra vocês, ó Loja 162 Aqui no Terrio Olha só Um pouquinho da variedade Dos corredores Pra vocês conhecerem Vejam isso, gente Olha a vitrine Da Cristina Costa Que linda que está Meu Deus Maravilhosa, né? Maravilhosa Já conheceram um pouquinho Cristina Costa Aí, ó Se inscreve também Pra não perder as novidades Porque aqui a gente Passa os fornecedores Gratuitamente, hein? Tem gente que cobra Por essas informações, mulher Aqui você tem a informação De graça Aí que é bom, né? Assim que a gente gosta Estamos dando um tour Aqui pelo shopping New Mall, ó E nós vamos lá um pouquinho Também no primeiro andar Querem tour no primeiro andar? Acompanha no próximo vídeo Que teremos tour no primeiro andar Tá bom? Olha só Acompanhem aí Se liguem no canal Que vamos ter tour aí No primeiro andar Pra vocês Tá bom? Olha Eita menina Tem muita variedade Muita variedade Ali, ó Vou subir a escada rolante E vamos ter mais tour Aqui pra vocês Tá bom? Com mais contatos Muita variedade E moda boutique Moda blogueira Moda masculina Temos lá também Tá bom? Ai, deixa eu encerrar Com esses vestidos aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar, ó Desse contato Vamos tentar pegar Um contato aqui pra vocês Ai, ai, ai Ai, ai, ai Conseguimos, né? Tem um cartãozinho aqui, ó De fácil acesso Deixa eu pegar aqui O cartãozinho pra vocês Chuchus Beijão O cartão Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau